Música A chuva voltou ao estado nesta sexta-feira. Na fronteira oeste, o sol deu lugar ao tempo instável nesta manhã e ao longo do dia, a chuva chega às demais regiões. Em Porto Alegre, no litoral, deve chover à noite. Enquanto o sol predomina, as temperaturas não caem na metade leste. Na capital, a mínima foi de 18 graus pela manhã e a máxima chega aos 33 da tarde. Já em Uruguaiana, na região oeste, os termômetros não marcam mais do que 27 graus. Em Embé, no litoral norte, também faz entre 22 e 27 graus nesta sexta-feira. Música Todos os medicamentos tradicionais que você encontra nas farmácias e até mesmo faz o uso de vários deles, são feitos em laboratórios através de produtos sintéticos, produzidos quimicamente. Diferente deles, os medicamentos fitoterápicos vêm de vários elementos das plantas. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que medicamento fitoterápico é diferente de medicamento homeopático, que as pessoas confundem um pouco. Os medicamentos fitoterápicos são aqueles que vêm oriundo de plantas medicinais, e que têm algum poder comprovado no que a gente diz que é a farmacopéia brasileira, algum poder medicinal sobre alguma moléstia, sobre alguma doença. E aqui em Passo Fundo, o Sistema Único de Saúde oferece três desses medicamentos. A famosa água de melissa, que é feita do extrato do maracujá, o guaco, que vem da própria folha da planta, e a isoflavona, retirada de um hormônio do grão da soja. A água de melissa, que serve como um calmante. Temos a isoflavona também, que é um hormônio natural no tratamento da menopausa. E o xarope de guaco, que também é conhecido por todo mundo, mucolítico, expectorante. Os fitoterápicos podem trazer muitos benefícios para a saúde. Mas aqui na farmácia central, a procura por esses medicamentos ainda é baixa. Há dias, ou até mesmo semanas, que ninguém procura por eles. E isso, muitas vezes, se justifica, porque os medicamentos convencionais apresentam um resultado mais rápido. Elas preferem ainda tomar uma medicação que é muito pior, que são os chamados benzodiazepínicos, os tarja preta, que fazem muito mal para o organismo. E elas, muitas têm na cabeça, que é apenas uma água, um chazinho. E depois de consultar o seu médico, estar com a receita na mão para retirar esses medicamentos pelo SUS, é simples. Em qualquer farmácia do município, quem chegar com a prescrição desses três medicamentos, pode levar. Legenda Adriana Zanotto